Então galera, tudo certo? A festa ontem que o Grêmio fez pro Soares foi impressionante, foi bonita, mais de 30 mil pessoas na arena num jogo, num dia que não tinha jogo, era pra receber um jogador, mas vamos lá, né? O tema desse vídeo é pra falar sobre o Inter e o que acontece diante dos fatos atuais. O Inter tinha uma ideia, né? O grupo tá montado, temos uma base, não temos pressa, né? E tudo isso é verdade, não há nenhuma ilusão nisso aí que aconteceu. Ok, mas até que ponto isso pode ser alterado a partir desse movimento que fez o Grêmio, especialmente da chegada do Luiz Soares? Essa reflexão que eu quero convidar vocês pra fazer, mas antes, é claro, fazendo aquele convite básico, né? Pra te inscrever no canal, estamos chegando aí aos 25 mil seguidores, é um número bem legal, tá? Dá um like, né? Que vai nos ajudar bastante também e ativar as notificações, tá legal? Olha só essa camisa, gente, a camisa do Pelé, é linda, deixa eu ver se como é que eu consigo mostrar pra vocês, ela fica muito lá embaixo. Ô, Nando Graça, competente, aqui, ó. Pronto, agora eu vou mostrar. Olha aqui, ó. Bom, vamos lá, camisa do rei, mas se não vem o caso. Bom, o planejamento do Inter tá correto. Sim, o Inter tem um time montado. Agora, não dá pra gente esquecer que o Inter, no ano passado, ele não tinha Libertadores, ele saiu na primeira fase pro Globo, na Copa do Brasil, então ele ficou com o Campeonato Brasileiro só. Então ele tinha um bom tempo pra se dedicar só ao Campeonato Brasileiro. Claro, se não tem qualidade nenhuma, não adianta se dedicar, né? Ele tinha qualidade, isso foi fundamental, ok? O trabalho foi bem feito, mas agora, junto com o Brasileiro, tem Copa do Brasil e, além da Copa do Brasil, tem Libertadores, que vai começar só lá em abril. O Galchão vai ser só o Inter, o Inter vai jogar sozinho, só o Galchão. Mas depois ele tem Copa do Brasil e tem Libertadores e logo em maio tem Brasileirão, né? Então vão acumular jogos. E aí já saiu o Edenil, Wilson, né? O Inter tá perdendo aí alternativas de grupo. Saiu o Romero, que até acho que foi bom ter saído, né? Mas o Inter precisa, mesmo pro grupo titular, agregar alguma qualidade. Mas vamos lá. Não vamos ficar só no planejamento e na qualidade. O futebol, ele é feito da magia do craque e do ídolo, fundamentalmente, né? Olha a identificação da torcida do Inter com o D'Alessandro, né? Como já teve há outro tempo, com outros jogadores, não vou estar citando aqui ídolos maiores, como foi o Fernandão, como foi o Falcão, né? Mas ídolos, né? O D'Alessandro, o grande ídolo, outros jogadores que passaram, que foram grandes ídolos. E isso dá uma relação muito próxima, né? Com o torcedor e com o time. E parece que isso o Grêmio tá resgatando com o Soares. E aí é que eu vejo que talvez o Inter comece a pensar, quem é hoje essa referência? O Tyson foi contratado pra ser isso. Não conseguiu ser, né? Nem no discurso fora de campo, porque até que o Tyson não jogasse um bolão dentro de campo, né? Não fosse o cara, mas desse um discurso forte de liderança colorada, ele não conseguiu fazer isso. Pelo contrário, se atritou com a torcida e não sabe nem se vai ficar no Internacional. Então, essa figura do ídolo maior, hoje o Inter não tem, tem grandes jogadores, mas o ídolo maior, né? Aquela figura da criançada, aquela coisa, isso não tem. E como do outro lado chegou um que mexeu com o país todo e até com o mundo, e é claro, com a torcida rival, eu tenho a impressão de que lá do outro lado, e eu terça-feira no Opinando converso com o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, vai ser atração, nove da noite nesse canal aqui no Opinando, presidente do Internacional, e vou colocar claro isso pra ele, eu tô com a impressão de que o Inter começa a cogitar um grande lance, um grande jogador, pra dar uma resposta, pra ter uma referência, ter essa figura, claro, não vai estar preocupado com o tamanho desse ou daquele, mas um grande jogador. Eu acho que aquele planejamento que talvez pudesse acontecer lá pra abril, o Inter possa tá repensando em dar uma acelerada por conta dos acontecimentos do rival, porque, gente, a rivalidade aqui, ela é gigantesca. Gostem ou não, seja ela racional ou não, a rivalidade, ela é gigantesca e ela se materializa, ela não é teórica, ela se realiza na prática. Valeu, gente, grande abraço e vamos lá, se inscreve aí no canal, compartilha, avisa os amigos que estamos por aqui. Valeu!